Música Galera, voltei e desta vez trazendo para vocês uma mudança rápida que eu fiz nas regras Por conta da complexidade que se dá em tomar controle sobre 15 jogadores Eu resolvi então diminuir a quantidade e então diminuir o tempo de cada sala Para facilitar a minha vida, que é muito complicada por sinal Então de cara vai ficar assim galera, vai ser 10 slots 10 pessoas participando da classificação por vez, entendeu? Tipo, as 10 pessoas que entrarem logo de cara comigo As 10 pessoas que entrarem de cara comigo vão participar da classificação Das 6 modalidades do mapa Sempre, sempre e sempre vai começar com SMG Segundo vai ser AR Terceiro vai ser escopetas Quarto vai ser snipers E quinto vai ser pistolas E sexto finalmente vai ser com granadas e armas de corpo a corpo Entendeu? Sempre vai ser esta ordem, nunca vai mudar E sempre vai ser agora 10 jogadores em cada sala E o tempo de 60... Não, de 20 minutos e 60 kills Ou seja, 60 assassinatos em 20 minutos Entendeu? É só isso que eu deveria avisar para facilitar a minha vida Porque 15 jogadores é muito para eu controlar Então, prefiro simplesmente ter 10 Viu? Valeu seus putos Viu? 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 Viu?